Olá galera, beleza? Antes de começar esse vídeo do bastidores, quero só explicar pra vocês o que aconteceu. Na semana do carnaval e tudo mais, nós tivemos uns problemas lá com o estúdio da Riot, etc, etc. E estamos de casa nova. Eu acabei tendo uns problemas pra editar, acabei ficando doente, não era coroga, relaxa. E aí acabei que não editei e passou uma semana sem vídeo do bastidores. Então o vídeo que vocês vão ver hoje são dois dias de bastidores, beleza? Da quarta semana do nosso bastidores do CBLOL, dia 7 e o dia 8. E amanhã, no domingo, que é dia 8 de março, vai sair o dia 9 e o dia 10, tudo compilado. Um vídeo só com os dois dias, beleza? Segue o baile. Estamos indo pro estúdio. Como todos sabem, o estúdio da Riot acabou ficando danificado. Danificado aí com as chuvas. E nós vamos precisar de um estúdio novo por um determinado tempo aí, um estúdio provisório. Estamos indo pra lá. Eu vou mostrar o que eu posto pra vocês no estúdio. E vou continuar, claro, o nosso bolão e os bastidores, beleza? Então eu tô com o chefe aqui já. Ficou longe. Nossa, quase uma hora. Quer dizer, quase uma hora durante a semana. Agora tá dando uns 40 minutos pra chegar. E era... Três minutos. Era três minutos. Andando de casa. Agora ficou lá do outro lado da cidade. Mas, vamos que vamos. O CBLOL não pode parar. O CBLOL tá de volta. Estamos aqui então no camarim improvisado, como eu falei pra vocês. E vamos pro nosso bolão. Vamos nos queres! Uh! Uh! Quer começar, Esquite? Bora. Bora. Agora tá bonito. Vamos lá, Esquite. Hum! Começando o bolão depois de 19 dias parado. Muito tempo. Você tá bem no bolão. Tô. Aí, segundo. Aham. Tata Cash ali. Tá chegando bem. Chegando próximo. Começando com o Pain e Fura. Pain. Kade e Kabum. Eu tô ouvindo muita coisa da Kabum, mas eu tenho que ver no palco ainda, Kade. Kade. Kade e Kabum. Opa! Opa! Takaashi! O monstro da Rota do Meio do Brasil. É, mais ou menos, né? Até uma certa época. O monstro atrás de você ali. Até 2013? Não, não. Porra, aí... Até 2016 ali eu mandava bem. Até 2016, tá bom. Até o Rift Rivals. O Rift Rivals pra frente, nossa! O Rift Rivals, a Cassiopeia, a Syndra e a Briara, assim. Mas vamos lá. Pain e Fura, eu vou de Pain. Boa. Pain de domingo, espero que seja um sábado agora. Eu falei de 2014, tá? Desculpa. Tá bom. Eu não vou te farropar aqui, Alguém. Segundo Kade e Kabum, como o Skid falou, tem muita coisa da Kabum sendo falada aí. Eu aposto em Law Sports, Kade, mas aqui eu vou postar Kabum. Boa. Acerta todos dois. De algum lado eu acerto. Boa. Boa. Boa tática. Fla e N3, eu vou de Fla. Aham. Redemption e Prodigy. Prodigy. Vou de Prodigy. Prodigy. Boa, obrigado. Nice. Bruno Darzeira, tá boa a comida aí? Tá, cara. Boa. Comi pra caramba. Eu vivo. Se liga, eu não vou com a galera não. Eu acho que a Pain eu tenho que ver no palco ainda e hoje é sábado, então eu vou de FURIA. Boa, tá certo. Depois é Kade e Kabum. Kade e Kabum, eu vou de Kade. Flying e TZ. Flamengo. Redemption e PRG. Prodigy. Prodigy. Valeu. Napum, aproveita que você tá maquiando. Pode falar, Cris? Pode. Vamos lá. Suas apostas. Vamos lá. Pain e FURIA. Pain e FURIA, né? Ontem eu tava de FURIA. Hoje, depois de umas certas infos privilegiadas... Você vai de Pain. Eu vou de Pain. Boa. Segundo jogo é Kade e Kabum. Kade. Flying e TZ. Fla. Fla. Também não tem muito o que falar, né? PRG e Redemption. Desculpa. PRG e Redemption. PRG. A RDPD tá meio perdidinha ainda. Perdidinha. Cris. Sim. Vamos lá. Começando com Pain contra FURIA. FURIA. FURIA? Boa. Depois nós temos Kade contra Kabum. Nossa. Kade e Kabum. Vou acreditar na Kade. Na Kade. Boa. Depois Fla e a INTZ. Vai ser... Aí eu nada. É você que aposta. Tá puxado. Você vai apostar no time do seu coração? Ou no Flávio líder? Por ser aposta. Eu vou apostar no Flamengo. Oh! Eu vou gravar isso pra eternidade. Meu Deus. Eu não acredito. Mas INTZ é INTZ. Tá certo. E pra finalizar, Redemption contra PRG. Redemption. PRG. Boa. Valeu, Cris. Obrigado. Melonzito. Gigante da sabedoria do LOL. Tô com alergia. Aonde? Na cara. Alergia dá na cara. No meu caso. No nariz. Tudo aqui. Em vários lugares. Oi. Vamos lá. Suas apostas pra hoje. Pain contra FURIA. FURIA. Depois Kade, acabou. Kabum. Fla TZ. Fla. E o último jogo é? Pro Game. Pro Game não. Oh, por que ficar mudando de nome, gente? Fica com o mesmo nome. Muda o nome. Ou muda tudo. Deixa mesmo a logo. Ou muda tudo. Não deixa mesmo o mesmo tricôde. Acho que esse foi o problema. É. Mas é Prod. Prod. Valeu, valeu. Photoshop. Deixa eu fazer o meu antes. Fazer o Prod. Ah, desculpa. Vou fazer pra esse lado aqui. Vai lá, pode se trocar isso aqui. Vamos lá, então. O meu antes vai ser... Pain e FURIA. Eu apostei FURIA lá no Law Sports. E eu vou continuar apostando FURIA. O segundo jogo, Kade, Kabum. Eu vou de Kade. Terceiro jogo, eu vou de Fla. E o último jogo, eu vou de PRG também. Falta o Chaep só, eu acho. E aí eu termino. Ah, olá, tudo bom? Tudo bom? Tá lindo, hein? Obrigado. Dizem que minha conta é justa. Flash. Vamos para as apostas? Vamos para as apostas. Você tem na ponta da língua dos jogos? Eu tenho na ponta da língua dos jogos. PEN e FURIA. PEN e FURIA. Beleza. PEN e FURIA eu vou de PEN. Kade Kabum. Kade Kabum eu vou de Kade. Fla TZ. Fla TZ. Fla TZ, eu vou de Fla. RDP e PRG. Esse acho que a gente vai ser meio unânime. Unânime? Eu vou de PRG. Boa. Tá todo mundo dando a PRG. Obrigado, Guilherme. Pode trabalhar. Muito obrigado, muito obrigado. Libera aí, libera aí. Quem é que vai primeiro, vocês sabem? Eu! Primeiro trabalhar. GSTB, Chaep, Skit e Napo. Tá, obrigada, Guilherme. Vamos lá, Chaep. Aonde? Eu preciso do... Sai fora, vamos. Na liberdade? Mas começou, ele começou a saber logo. É Lámen ou é Lámen? Lámen. Por quê? É Námen. Por quê? Que minha gramática da língua. Vamos às apostas. Pem e Fúria. Vou fazer com símbolos. Não. Aí, Pem é dor. Eu vou te dar um soco, tá vendo? Pem. Pem. Quem é de Kabum? Porque, rapaz, eu vou... No seu bolão, eu vou... É porque, assim, quando eu apostei, eu não tinha recebido umas infos. Agora eu recebi, então eu vou de Kabum. Kabum. Completa aí. Recebi, hein? Mas tudo bem. É... Verdade, deve ter recebido. Fala, TZ. Deixa eu ver. Não tem como não votar no Flamengo, né? Não tem como? A Cris votou no Flamengo. É uma aposta. É uma aposta. Primeira vez que no bolão, desde 2015, ela votou contra o MTZ. É uma aposta. Semana retrasada, eu perguntei, Cris, você nunca vai votar contra o MTZ? Nunca. Nunca. MTZ pra sempre. Sempre para o MTZ. Mas na esperança que o MTZ vire. Cris, você vai ser... Eu não ligo se eu perder. Você vai ser cancelada. Não, eu acredito. Eu acredito tanto que eu acho que ela pode virar. Mas não tem sentido, você votou no outro. A Cris vai ser cancelada. Cancelada. O Flamengo, Flamengo. Não tem como. E depois é RDP e PRG. Eu ouvi falar que a RDP está muito bem nos treinos. Mas treino é treino, né? Eu vou ficar com a Prod. Tá bom, valeu. Obrigado. Valeu. Agora acabou. Acabou. Você está muito parecendo o falecido dono da Apple. Queria ter o dinheiro dele também. Você tem? Queria ter. Você tem uma Apple? Uma Apple? Tem bastante. É barato, né? E um Apple. Um Apple? Esse aí também tem. Também tem? Ah, então é ele mesmo. Bom, pessoal. Como vocês sabem, nós estamos na nossa casa provisória. Até o estúdio ser reconstruído, né? Depois das chuvas. Esse é o palco. É um palco bem bonito que a gente conseguiu. E aqui estão os castros. Toda dinâmica é diferente. Aquela que a gente amava. Aquele palco grande. Infelizmente, a gente não tem. O palco é um pouco menor. Mas, ainda assim, é um palco bem legal. É uma casa muito boa que nós temos aqui para o primeiro jogo, o Pai e Fuga. O cara vira raçou. Chai, é um palco. Chai, é um palco. Tem uma cana que dá para se eu chegar mais perto e o meu chefe me mata. Vamos mudar. Os castros aqui atrás. E as oito tenta pressionar, tenta compensar alguma coisa. Abandonaram a rota inferior temporariamente ali os jogadores de NTZ. Subiram o Music Offs. O que é isso? Tá bom? Beleza? Fala, gente. Bom, é isso, galera. Terminamos agora, então, o dia. Terminamos o turno. Agora é só se preparar. E eu não vou de cada não. Ah, vou de cada sim, é lá embaixo. Agora é só se preparar para o segundo turno. Começa amanhã. Os jogos de volta. Eu não sei como está a dinâmica muito aqui. Eu vou tentar ver para poder trazer mais entrevistas com os jogadores e tudo mais. Eu sei que vocês gostam de ver. Como o lugar é novo, um estúdio novo, eu não sei muito bem ainda onde eu posso coisar, entendeu? Vamos voltar lá para o camarim, que eu vou me trocar. Daqui a pouco eu tenho que ir embora para casa. Bom, para quem também este vídeo e não viu de sábado, este vídeo está de domingo, que é o bastidor de domingo, nós estamos em uma casa provisória aqui, né? O nosso estúdio sofreu severas perdas aí por conta da chuva. E nós vamos ficar um tempinho aqui em outro lugar, como vocês viram na transmissão já também. Então, eu vou sempre mostrar o bastidor para vocês aqui, pegar o palpite dos nossos casters queridos, que acertam todos e nunca erram, mostrar um pouquinho do palco, da galera jogando, dos jogadores e etc. Eu vou começar com o GSTV a fazer o balão, porque o GSTV merece. Ô, Ticha, rapidão. Antes de você gravar, essa blusa está dando um extra na barriguinha. Uma valorizada. Uma valorizada na barriguinha. Não, fica sério, para de puxar. Tô, sério. O que valoriza a barriguinha é o tanto de Pizza Hut, que o Ticha come. É no ir na academia, entendeu? É chegar aí 30 anos, não fazer o exercício. 29. É isso que valoriza a barriguinha. Vamos para as apostas? Vamos, vamos. Depois a gente fala de barriguinha? Eu gosto de falar de barriguinha. Você gosta de falar de barriguinha? Sou fiscal da barriguinha. Tá bom. A gente começa hoje com o PEN e FLA. É, Ticha, acho que você está sozinho nessa aí. Eu vou de Flamengo. Flamengo lado azul, inclusive. Calma, calma. Como é que é, Cris? Balão dos Castes! Ninguém gosta dessa merda. Ontem só deu lado azul. Só. E eu acho que hoje começa aí Flamengo lado azul. Isso eu tenho certeza, na verdade. Você acha, não é? É, eu acho que vai dar Flamengo. Depois é RDP e NTZ, o jogo dos desesperados. Esse aí está muito difícil. Eu vou de NTZ. Por quê? Eu só acho que eles estão menos pior, não sei, cara. Tá bom. Depois nós temos... Cade e Progame. E PRG. PRG, isso. Proge. Esse é um jogo bem equilibrado. Na verdade, eu tenho um jogo de jogos equilibrados. Eu acho que vai dar Cade. Bem difícil de postar hoje. Bem difícil. E o último jogo é Kabum e FURIA. Também acho que esse é um jogo equilibrado. Por mais que Kabum seja lanterna, não acho que a FURIA é tudo isso, mas acho que vai dar FURIA. Beleza, lá, Darugu. Bom, tudo bom? Tá pronto para os palpites de hoje? Sempre. Então vamos lá. P e Fla. P e Fla. Eu vou de Fla. Fla. RDP e NTZ. Esse aí é mais dificilinho, né? Será que NTZ volta agora? Não, não sei. Não? Ah! O de NTZ. Depois nós temos Cade e PRG. Esse aí também dá. Cade. Vou de Cade. E o último jogo é FURIA contra Kabum. Será que eu dou um voto de confiança para Kabum? Agora? A aposta é sua. Vai. Eu estou precisando encostar em vocês. Ou, 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 eu vou embora logo. Ou encosta. Isso, Kabum. Isso, Kabum. Tá bom, valeu. Skit, aproveita, vai. Oi. Oi. Seus palpites. P e Fla? Ah, Flamengo. Flamengo. RDP e NTZ. Putz, esse aí é na moeda, né, mano? Na moeda. Nem NTZ, vai. Vou manter os palpites do bolão. Cade e PRG. Não lembro, acho que já. Difícil também, porque a Cage está numa fase boa. A PRG. Não jogou tão bem ontem, mas ainda assim conseguiu. Ah, Cage, vai. Cage, boa. E o último jogo é Kabum e FURIA. Por que eu vou ter Cage? Não sei. Bom, vai Cage. E Kabum e FURIA. Putz, esse é outro coin flip, porque a FURIA não jogou ontem, não estreou. Acho que está na pausa ainda, está no Carnaval. Está no Carnaval. Ah... FURIA. Ah, Kabum. Kabum. Tá bom. Cris. Oi. Vamos lá. Flamengo e PEN. Flamengo. Redemption e NTZ. NTZ. Boa. Mas você acertou ontem. Acertei. Você apostou contra a NTZ e acertou. Mas foi o palpite, o palpite, entendeu? Porque é um jogo. Eu não desisti da NTZ. Não, eu não sou traíra. Jogo é jogo. Jogo é jogo, tá certo. Cage e PRG. Cage. Cage. E depois Kabum contra FURIA. Nossa, Kabum e FURIA. 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 Valeu, Cris. Melon, Tortin. Oi, Anjo. PEN e FLA. FLA. Bonita camisa, rosa. Obrigado. É do FLA? A BROD que é rosa, né? É verdade. É verdade. Então vamos lá. Vem FLA. FLA. RDP e NTZ. Mano. NTZ. NTZ. Cage e PRG. PRG. E último jogo, Kabum e FURIA. Kabum. Valeu, obrigado. Bane. Oi. Oi, Bane. Oi, Bane. Oi, Bane. Oi, Bane. Vamos fazer as apostas? Vamos. Bane e FLA. FLA. RDP e NTZ? RDP. RDP. Cade e PRG. 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 E último jogo é Kabum e FURIA. Esse é o mais difícil. Eu acho que eu vou de Kabum. Eu vou de Pen, no Pen Fla, RDP contra RDP NTZ, PRG, um PRG Cade, e Kabum, no Kabum e Folha. Hoje eu tô usado. Olha o Takeshão. Tá parecendo um executivo. Faria Limer? Eu tô no Faria Limer. Tá muito Faria Limer. Tá de sapatênis até, velho. Olha só. Eu tô bem Faria Limer. Qual que é o Blazer? Faria Limer? Muito Faria Limer. Faltou o coletinho. O coletinho da Uniclo, que tem vários. Tá bem Faria Limer, mano. Bem, bem. Faria Limer, Takeshi, vamos às suas apostas. Que negócio que ele vai fazer hoje? Que campeão de marketing que você vai voltar hoje? Não, meu, porque assim... Depois das ações. Você veio de patinete? Não. O Dócio tem um patinete, né, velho? Veio de Overboard? Veio de Overboard. Vamos lá, Pain e Fla. Pain e Fla. Fla, Fla, Fla. RDP e NTZ. Só dá uma giradinha que eu vou ficar no olho atrás, ou então eu vou pra cá. Peraí, cenas fortes. Cato o espelho ali, né? Cenas fortes, realmente. Cenas fortes, cenas fortes. Mais 18. Voltando. RDP e NTZ. Cara, tudo me diz que a RDP ganha, mas eu vou arriscar aí na NTZ. NTZ, boa. Vamos ver se eles fazem um pra Deus ver. PRG e Cade. PRG e Cade. Cara, eu vou apostar de PRG. PRG, beleza. E o último jogo é Kabum e Fúria. Kabum. Kabum? Beleza, valeu. Safe. Agora tá focado, tá bonito. Vamos lá, grão-tário, só falta você. Vamos lá. Os apostos de hoje hoje tá difícil. Tá difícil. P e Fla. Fla. Vou continuar no Fla. Agora esse é mais complicado. RDP e NTZ. RDP. Não acho muito complicado não, a NTZ tá tão mal, bicho. Boa. Cade e PRG. Esse eu acho complicado. É. Eu nem lembro que eu botei no Loisports. Mas você botou PRG. Vou botar PRG, vou ficar com PRG. Quase todo mundo botou PRG lá. Eu fico PRG, eu fico PRG. E o último jogo é Kabum e Fúria. Esse eu vou mudar, bicho. Vamos mudar. Lá no Loisports eu botei Fúria. Mas achei que a Fúria foi tão mal ontem. Achei que acabou de dar uma melhorada. Hoje vai jogar o Sting. Ah, eu não sei, velho. Eu vou de Kabum. Kabum? Boa, valeu. Obrigado. Eu acho que tá legal. O que é isso? Eu tava gravando o Skit. Close lateral, que é o take do nariz. Não, eu não tinha dado, mas agora você deu ideia. Não, take do nariz aqui pro senhor. Acabou o Flamengo e PEN agora. O Flamengo venceu. Vai começar a IMTZ contra Redemption. Aqui no palco. Os Caster já estão preparados. Brontale, Skit, GST, V e Napon. Olha, os caras dando boizinho. Todo mundo ali em cima do palco. Cade e PRG agora. Mudou seu palpite? Não. Tá bom. Deixa eu ver aqui, peraí. Tá bonito. Ah, mano. O cabelo tá legal. O cabelo não tá legal, não. Tá vendo? Já fica meio Krusty o palhaço aqui, ó. Ah, mas o Krusty parece da hora. Não, ele é doente. Aqui fica uma ondinha aqui. Na verdade, ele é louco. Eu sei que tem que se cortar quando fica assim, ó. Tá vendo aqui assim, ó? Porque eu fico fazendo a barba e aqui não subo. Aí cresce aqui e fica meio separado. Tá bom, Bela. Não corta, então. Tá todo mundo pedindo aqui no vídeo. Ah, mas eu fui sacaneado essa semana pelo meu barbeiro. Ele faltou? Ele foi pro carnaval? Não, mano. Eu mandei mensagem pra ele perguntando se essa barbearia ia abrir na quarta, de cinzas. Aí ele falou que tinha saído a barbearia e tava atendendo a domicílio. Daí eu marquei com ele. Daí ele sumiu. Não apareceu, não falou comigo até hoje. Carnaval, né? E aí eu não consegui, por causa dos ensaios, eu não tive tempo. Boa. E a NTZ. Não falei que eu acredito? Eu acredito. A NTZ ganhou, finalmente. É, é isso aí. A gente vai entrar pro jogo agora, ok? De PRG. Bom, galera, saímos agora então do terceiro jogo. Sim. E começou agora Kabum e Fúria. Aí tem que ser o próximo passo. Vamos ver então, meus amigos, porque já estamos em Sombras Rift. Sejam todos bem-vindos pra o último jogo desse domingo. Kabum contra Fúria. Ó, tem que ter um Kha'Zix. Obrigado, Zai. Tem um Kha'Zix e um Horn. Tem um Kha'Zix, mas é fazer um Kha'Zix. A Zai é bom, como assim? A alternativa está maluco, meu irmão. Ele não aparece muito, esse símbolo não aparece muito, porque... Passar a ordem é sei lá. Não, passar a ordem é um Kha'Zix. Não dá, não dá. Esse boneco ia sozinho. Vitória da Kabum. Então é isso, galera. Muito obrigado por terem acompanhado mais um dia de bastidores. Ainda não deu pra mostrar tudo, mas eu prometo que nos próximos eu vou mostrar bastante coisa. Se inscreve no canal, deixa o like e até a próxima. Valeu.